Por aqui, por favor. Obrigada. Vá em frente, dona Nádia. Vá em frente, dona Nádia. Mas o que significa isso? Certamente aí está a resposta para a sua pergunta. Querida Nádia, lamento que nossa relação tenha se desgastado. Reconheço que ao seu lado passei momentos muito felizes. Mas o tédio e a rotina acabaram com a paixão. Sei que me restam poucos anos para aproveitar a vida e para me dar outra oportunidade de amar. Então eu decidi me divorciar de você. Sei que você vai sofrer muito. Tomara que um dia você possa me perdoar. Esse dinheiro eu tirei da conta conjunta que tenho com Alonso. É uma recompensa que eu mereço. Porque aquele traidor pretende ficar com o grupo Helios e arbitrariamente me tirar da jogada. Tanto que hoje me ameaçou de morte. Nádia, esse dinheiro é um presente para você. Pelos anos que vivemos. Pelo seu grande amor. Eu guardo o melhor de você. Essa é a prova irrefutável que demonstra a má relação que existia entre seu esposo e o Alonso. Agora sabemos que... E Alonso é o assassino do meu marido. Já está tudo bem claro. Meu marido pensava em viver com Ivana, mas certamente Alonso descobriu o plano dele. E a fraude que o Sr. Oscar cometeu contra o grupo Helios. Por ter retirado essa grande soma em dinheiro da conta conjunta deles. Respeite a memória de meu marido. Ele já está morto. E o matador livre. Livre sem receber o castigo. O que é inegável é que o dinheiro foi o motivo do assassinato. Esta nova evidência nos obriga a mandar uma nova intimação ao Alonso. Para ele vir dar outro depoimento. E também pegar os depoimentos de todos os envolvidos. Oscar está morto. Eu tenho que tirá-lo da cabeça. A imagem dele não pode me perturbar. Além do mais, foi um acidente. Eu não queria matá-lo. Você tem que se acalmar, Ivana. Você tem que se acalmar. Está tudo bem. Eu não tenho com o que me preocupar. Porque graças ao idiota do Felipe eu já não sou mais uma suspeita para a polícia. Eu não tenho com o que me perturba. Eu não tenho com o que me perturba. Eu não tenho com o que me perturba.